Música Estamos no ar com mais uma edição da programação do Visão Geral. E hoje eu conto com a honrosa presença do doutor Wilson Nunes. É um prazer tê-lo aqui, doutor Wilson Nunes. Muito obrigado. E também nosso amigo de sempre, jornalista José Augusto. Pois é, jornalista Eliane Rodrigues. O programa de hoje, Visão Geral, vai ter um empanhado sorridente. Verdade. Até porque nós estamos com cirurgião dentista, que tem uma larga experiência e que vai, sem dúvida nenhuma, prestar ao nosso telespectador belíssimas informações. Verdade, José Augusto. E pra começar, vai ser aquela nossa primeira pergunta. Quem é o doutor Wilson? Anapolino? Wilson Nunes Gonçalves, uma pessoa simples, vinda da cidade, nascido na cidade de Goianápolis. Hoje eu sou cidadão anapolino. Quer dizer, já vivi muito mais em Anápolis do que em Goianápolis. Vim de Goianápolis aos 15 anos de idade. Toda a minha formação acadêmica, pós-graduação, especialização, já foi desde o momento que eu já estava morando em Anápolis. E hoje vivo pra servir a comunidade. Trabalho numa rede de atendimento odontológico, Clínica Sorridente, onde prestamos serviço à comunidade. Qual a sua especialidade? Na verdade, Eliane, eu sou clínico geral, especialista em implante dentário. É a área que nós estamos atuando com mais intensidade na nossa clínica. Você veio pra Anápolis, qual foi mesmo a idade que você falou? Aos 15 anos de idade. E aí, os seus estudos, vocês foram todos feitos aqui em Anápolis? Isso, a partir dos 15 anos eu direcionei minha vida para Anápolis, onde eu desenvolvi minha atividade escolar, depois a atividade acadêmica, por alguns anos eu fui professor, por sete anos. Depois, com o passar do tempo, fui convidado pra trabalhar em Goiânia, onde eu trabalhei sete anos em Goiânia, mas não mudei a minha residência pra Goiânia, continuei em Anápolis, ia e voltava todos os dias. Então, Anápolis, em suma, é a cidade do meu coração. Se formou, qual faculdade? Eu formei na Evangélica no ano de 1983, o que, pra facilitar as contas, contou mais de 35 anos trabalhando nessa atividade. José Augusto. Só pra fazer uma brincadeira pra descontrair, doutor, porque até antigamente falava-se em dentista, nossa, era o terror, né? Pensava-se naquela agulhazinha fininha, né, que doía pra caramba. Como o senhor veio de Goiânia, por uns 15 anos o senhor chegou a colher tomate lá, não? Trabalhei muito, muito nas hortas de tomate, né, e a minha atividade como trabalhador iniciou muito cedo, e só o período que eu morei lá, que, como dizia, trabalhando, tem um histórico muito grande. Bom, hoje nós conversávamos aqui em off, doutor Wilson, e o senhor dizia, doutor Wilson, e o senhor dizia da evolução da odontologia. Quer dizer, quando o senhor ingressou na faculdade, o telespectador, o senhor vai me permitir fazer aqui uma colocação tanto quanto pejorativa, o paciente era pego no laço, é? Olha, a verdade, a realidade da odontologia mudou completamente. Houve um trabalho muito intenso de esclarecimento, a nível básico, geral, nas escolas, nas igrejas, no centro comunitário, foi feito um trabalho muito intenso de conscientização do paciente, onde os falsos profissionais perderam o espaço e os grandes estudiosos ganharam o espaço. Então, isso refletiu numa população mais sadia. O que a gente enfrentava no consultório, quando eu comecei a minha vida profissional, era uma tristeza. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, com a boca, desculpe a palavra, detonada, perdeu vários dentes, dentes sem condições de recuperação, ou seja, vem de um histórico de mal informação, de falta de conhecimento, da necessidade de um cuidado específico para a boca. Hoje em dia, graças a Deus, a coisa mudou 100%. Hoje, os nossos jovens, nossos adolescentes, estão todos, existem exceções, mas quase todos cuidam bem da boca. Esse relato que o senhor falou, seriam sequelas de dentistas práticos, é isso? Podemos dizer que sim, por um lado, e podemos dizer que falta de informação também. O trabalho preventivo na odontologia é fundamental. Antes que a pessoa adquira uma doença na boca, a principal doença da boca chama-se cárie dentária. Então, antes que ela estabeleça na sua boca, você cuida para que ela não venha. Esse é o trabalho preventivo. De que maneira? Vamos ensinar a nossa população a escovar os dentes, falar da necessidade de escovar os dentes, pelo menos quatro, cinco vezes ao dia, o uso do fio dental, a importância que aquele dente tem para a vida toda, para a pessoa. Então, esse trabalho de esclarecimento foi feito. E o governo entrou com o projeto de esclarecimento nas escolas. Isso refletiu. Hoje, nós temos uma população bem sadia, muito sadia comparado ao que tinha antigamente. Doutor Wilson, também a água tratada que nós não tínhamos há 20, 25 anos atrás... É um item de extrema importância, porque há 25, 30 anos atrás nós não tínhamos o flúor na água. E o flúor é de extrema importância. Então, houve a conscientização também de cima para baixo dos governantes para alcançar a população. O interessante é que tem cidadão que lava o carro na calçada com flúor também, né? Tem também. Não tem isso também? Tem também. Quer dizer, o flúor, além de fazer bem para a higiene bucal, a saúde bucal, obrigado, também vai lavar o carro do cidadão menos informado, é isso? É, muitas pessoas usam a da água tratada, que custa muito caro para a população, e vai lavar o carro com ela. Se tiver outra, como diz, outra oportunidade, seria usar uma água que não seja tratada, porque pelo menos é uma água mais barata, né? Como é que está hoje os índices do câncer bucal? O câncer bucal é um índice muito alto. E é uma coisa que a população tem que estar atenta, porque hoje em dia o número de prótese, prótese, que quando eu falo prótese, envolve dentadura, ponte móvel, prótese fixa, diminuiu. Mas uma prótese mal ajustada dentro da boca pode desenvolver um câncer, porque a boca é uma região onde tem todos os tipos de bactérias. Então, ali acumula, inicia um processo infeccioso, e aí ele pode desencadear um processo cancerígeno. O implante no Brasil não é recente, não é isso? O implante no Brasil, ele é recente, de certo modo, né? Já existia, há muitos anos atrás, um processo de implante bem arcaico, bem rudimentar, mas que tinha muito fracasso. Aí, desde que nós tivemos uma pessoa chamada Brannemark, é um sueco, que desenvolveu uma liga de titânio, que foi a revolução do implante no Brasil. Hoje não se fala mais em rejeição no implante, não existe mais. Hoje, o implante, dentro da técnica correta, é 100% de sucesso. Doutor Wilson, por falar em implante, os preços ainda continuam bem altos, né? O implante, por se tratar de uma liga de titânio, que é uma liga extremamente nobre, ele não tem como ser um trabalho barato. Não existe. Você trabalha com titânio, depois você vai trabalhar com a porcelana, e tudo isso é muito caro. Então, mesmo eu acredito até que o preço não abaixou, mas também não subiu. Então, está praticamente estabilizado por muitos anos o preço do implante. E aquelas pessoas que não têm condições financeiras para fazer o implante? No caso, existe aquela prótese fixa sobre os dentes superiores, inferiores? Existe isso? É mais em conta também? A prótese fixa tem que ser analisada caso a caso. Existem casos que dá para ser substituído o implante por uma prótese fixa. O lado ruim da prótese fixa é porque você vai desgastar um dente vizinho aonde você perdeu um dente. Ou seja, o dente está sadio, e você tem que usar dele para apoiar uma ponte fixa. Como é que seria a recomendação para a criança agora? Criança de 6, 7 anos, se eu estiver errado na cronologia, o senhor me corrija, por favor. Quando começa a troca dentária, cai o dente de leite e já vai nascer o dente permanente. Teria que ser acompanhado por um profissional? Primeiro, um certo esclarecimento. Próximo de 5 para 6 anos de idade, toda criança vai nascer 4 dentes permanentes. O molar dos 6 anos. São os primeiros molares superior, 2 superior e 2 inferior. São 4 dentes. Esse dente não é de leite mais, já são dente permanente. E às vezes a mãe não está sabendo que aquilo é dente permanente. E a criança já está com o cárie na dentição decidua, na dentição de leite, e essa cárie pode passar para aquele dente permanente, que está junto com o dente de leite na boca. Então, é um cuidado especial que tem que ter com a mãe, e que mais ou menos em torno de 6 anos, a criança começa a substituir os dentes de leite da frente, principalmente os inferiores da anterior, é o que são trocados primeiro. Começa a substituir e nascer os dentes permanentes. Qual a idade ideal da criança visitar o dentista? Olha, o ideal de visitar o dentista é desde que tenha dente. Uma resposta. Uma verdade. Você não vai levar o neném de 6 meses para ver o dentista. Mas você tem que ter o cuidado que aquele dente já está exposto a bactérias. Então, a mamãe já tem que cuidar com a limpeza daquele dentinho. Açúcar continua sendo um veneno para o dente? Sim. Sim. Tudo que contém açúcar é transformado em ácido. E o ácido atinge o esmalte do dente. Então, vai enfraquecer o dente. Deixa eu pegar carona com relação à pergunta que a jornalista Eliana fez para o senhor. O implante, por enquanto, é só para o andar de cima da população? Andar de baixo, um? Hoje em dia, já existe muita gente com incondições de implante. É o que eu falei há pouco. O implante não subiu o preço. Ele está estabilizado a questão há mais ou menos 5, 8 anos. O preço continua praticamente o mesmo. Então, isso, se for análise geral, abaixou o preço. E hoje também existem muitas condições. Facilitação através do cartão, através de uma maneira para que a pessoa possa facilitar o pagamento. Existe todo profissional já abre mão disso. Eu sei que o senhor talvez não atenda na rede pública de educação, mas o garoto lá da rede pública já recebe orientação desde lá da quarta série, por exemplo, quarto ano, por aí. E como é que é? Eu penso que sim. Eu não atendo lá, eu penso que sim. E se não receber, deve receber. Se não estiver recebendo, ele deve receber. Porque é nesse momento que ele vai preparar o futuro dele em relação à saúde bucal. É ali que ele começa a aprender com relação a escovação, seria isso? É, eu acho que tem que ser um pouco antes. Lá no jardim de infância, quando a criança está, os primeiros passos na escola, ela já tem que levar, faz para fazer parte do kit escolar, uma escova de dente, um creme dental, e se possível um fio dental também, porque a professora vai orientar, falar da necessidade e presenciar, orientar como é feito essa higiene. Como é que deveria ser? Quantas vezes por dia o adulto deveria escovar os dentes? Olha, nada exagerado dentro do que é normal na vida. Você levanta de manhã, você tem que escovar o seu dente. Você almoçou, você tem que escovar o seu dente. Você jantou, você tem que escovar o dente. Você vai dormir, você tem que escovar o dente. Ali nós somamos quatro vezes no dia. Essa é infalível. Básico. É o básico. E se você vai encontrar com a sua namorada, você vai escovar os dentes antes também. Com certeza. No meu caso, que eu não tenho, não preciso escovar. Fica a seu critério. Doutor Vils, vocês falaram em escovação. E qual é o nome daquele aparelho para atirar os tártaros? Como é o nome daquele aparelho? O nome do aparelho? É, que é piquitiuca. Hoje nós temos muitos recursos para a remoção de tártaro. É o que eu queria saber. Tem as curetas e temos o ultrassom. O ultrassom é um aparelho que tem vibrações pequenas e que quando você toca em cima do tártaro ele descola do dente. Não, porque é tão doloroso para tirar tártaro. A gente fica aquele método mais antigo. Eu ia perguntar, existe um outro processo menos doloroso? Era meio lamarra, né? É. Tudo depende, Eliane, da profundidade do tártaro. Ah, é? Quando o tártaro está um pouco mais profundo é necessário a gente anestesiar. Tem que fazer um trabalho de anestesia e às vezes o tártaro está tão profundo que tem que fazer uma cirurgia, remover lá de baixo mesmo, em forma bolsa periodontal e vai só agravando cada vez mais. Então, cada caso é um caso. Qual a origem do tártaro? O tártaro é um acumulado de falta de higiene, condições da composição da saliva. Tem pessoas que têm a saliva com mais minerais, então calcifica com mais facilidade. Mas o principal mesmo é a questão da higiene. É o cuidado básico da escovação. Segundo lugar, a questão individual, onde as pessoas têm mais tendência a tártaro. Isso faz parte da genética da pessoa. Uma saliva com mais sais e ele calcifica com mais facilidade também. E o terceiro caso é a questão ortodôntica. Quando o dente está mal posicionado e que mesmo você escovando, você não consegue limpar ele completamente. Quer dizer que então, quando se tem uma incidência de tártaro, seria bom, através do dentista, é lógico, uma recomendação para aquele cidadão ter um tratamento lá do seu estômago, também seria isso? O tártaro não tem muito relacionamento com o estômago. O tártaro é mais de saliva mesmo. O problema é mais localizado. Agora, o estômago já seria um outro tipo de problema. Nós estamos aqui com o doutor Wilson Nunes e ele vai falar agora para a gente onde está localizado o endereço lá da sua clínica. Passa para os nossos ouvintes. Qual a mensagem que você passaria para os seus clientes? Olha, a Clínica Sorridente, na rua Engenheiro Portela, 936, tem o prazer de atender a comunidade anapolina já há bastante anos. Nós inauguramos lá em 1997. Se fizermos a conta aí, já estamos um bom tempo, um longo trecho aí atendendo a comunidade anapolina. E cada dia mais, todos os profissionais da Clínica Sorridente têm se aperfeiçoado a cada dia mais. citando o meu caso, doutora Edina Mar, doutora Thais, doutora Larissa, todos nós temos aperfeiçoado, feito pós-graduação todos os anos. Não deixamos que o tempo deixe passar. Simplesmente estamos aproveitando. Hoje eu sou especialista em implante, ortodontia e trabalho clínico geral também. E doutora Edina Mar é especialista em implante, em periodontia e todos os outros colegas são especialistas. Ali atrás, quando eu falo ali atrás, antigamente, mas não é muito antigamente não, o brasileiro não poderia ou não podia sorrir para a Organização Mundial de Saúde. E hoje? Olha, isso, se nós falarmos assim, o brasileiro em termos gerais, né? Porque nós vivemos numa cidade bem evoluída, numa região bem evoluída do Brasil. Então, em termos de Goiás, em termos de Centro-Oeste, eu acredito que podemos sorrir, sim, de boca aberta. Agora, existe também a parte sacrificada do Brasil, que ainda precisa muito de melhorar. Mas trabalho está sendo feito, nós temos colegas atuando com intensidade, com muita qualidade também, nas regiões mais pobres, e que eu sou uma pessoa esperançosa, que nós vamos ver o Brasil sorrir, sim, e vamos estar aqui para assistir isso, com muito prazer. O senhor esteve presente naquele projeto Rondô, não? Participei, participei no meu período de faculdade. Até hoje ele atua nessa área de prevenção, lá no interior nosso? Hoje eu acho, eu não posso te falar com muita segurança, mas me parece que não chama mais projeto Rondô. Estou meio ultrapassado. Não, eu também não estou te afirmando com muita segurança, mas existe, sim, o trabalho, que as próprias universidades deslocam profissionais para atender a comunidade mais carente, fora dos grandes centros. O cidadão, lá atrás, quando eu falo lá atrás, ele tinha um temor de um barulho no motorzinho. O que foi? Colocar um silencioso no motorzinho? Olha, infelizmente, ainda tem o barulho, mas já diminuiu bastante. As indústrias da, a gente chama caneta de alta rotação, elas conseguiram melhorar bastante, então o ruído é bem menor, mas ainda existe, mas existe o trabalho que você faz de preparação do paciente para que ele abandone, considere mais importante a saúde dele do que aquele medo. O medo, é realmente. É um trauma. É um trauma, né? É um trauma, tem mesmo. Principalmente as crianças, a gente já tem que levar desde pequenininho para acostumando, né? Hoje a gente traz as crianças para dentro do consultório e às vezes ela senta na sua cadeira, você joga água na boca dela, você usa aquele motorzinho sem a broca, só para familiarizar a criança com o ambiente odontológico. Para ela não tomar trauma. Vai uma, duas, três vezes, e ela acha tão bom que ela quer voltar às vezes as seguintes. Você já consegue limpar aquele dentinho que está contaminado devagarzinho até a pessoa sentir que não é o bicho de sete cabeças. E aí é o pânico que a criança tem. Não é só a criança não, né, doutor? Mas a criança mais, né? O pânico com essa tecnologia acaba desmistificando esse temor, não é isso? Nós temos grandes profissionais preparados justamente para isso. Então hoje nós temos bons profissionais na área de odontopediatria que são pessoas totalmente preparadas para atrair a criança para dentro do consultório. Onde ela se sente melhor no consultório do que na casa dela. Ali tem tudo que ela gosta. E aí ela, não, eu quero ir no dentista todo ano. Já aconteceu isso comigo. É, eu quero ir no dentista para cuidar dos meus dentinhos. Antigamente o dentista, depois da criança, isso aí ele dava balinha para a criança ou não? Às vezes sim. Às vezes sim. Mas tem que orientar. Por exemplo, eu como profissional, eu não falo para uma criança que ela não pode chupar balinha. Eu não falo. Eu falo, você pode chupar balinha, mas depois de chupar balinha você tem que limpar o dente. Sim. Porque é uma delícia da vida que você não pode castrar da pessoa, né? É um prazer. Ela gosta de um bombom, um chocolate, come o bombom, um chocolate e depois escova os dentes. Voltando à especialidade do senhor. Como é que é a procura hoje do cidadão para fazer um implante? Ele se sente mais à vontade, mais saudável do que uma prótese total? Como é que seria? Sem dúvida nenhuma. O implante é uma grande revolução na odontologia. Você pensar que você que perdeu todos os dentes, você tem condições de voltar a ter os seus dentes. Logicamente, não é natural, mas próximo do dente natural, é uma grande vitória para muitas pessoas que abre mão até de... Ao invés de comprar um carro zero quilômetro, ele fala, não, não vou comprar carro, eu quero é os meus dentes de volta. Saúde, né? É o grande sonho da vida dele. É saúde. Estética. É o sonho da vida dele. Então, e tudo isso a implanta odontia pode devolver para o paciente. A implanta odontia faz o cidadão uma namorada também, ou não? Também. Oxa, como faz, hã? Doutor Wilson, o Darlan já deu o sinal ali que a gente está já no final da programação. Eu quero deixar aqui para você fazer as considerações finais e já agradecendo pela sua presença. Tá certa. Eu quero elogiar esse trabalho que vocês fazem aqui no canal 14, né? e dizer que é de suma importância e que você deve continuar dando condições da população ver tudo isso que nós estamos prestando para a comunidade e valorizar esse trabalho em todas as áreas da saúde. Pois nós precisamos de saúde. Saúde é o mais importante para a nossa comunidade. Ok. De repente, deixa eu atrapalhar a programação aqui. Eu já fiz lá. Se o senhor fica à vontade, tem algum fato inusitado no atendimento do senhor que chamou atenção, assim, de um paciente que gostasse de declinar, se o senhor se lembra, e gostaria de declinar alguma coisa nesse sentido, não. Nós temos algumas coisas que acontecem no consultório, né? Que é de nível profissional mesmo, sabe? e que às vezes a gente... Às vezes é coisa que não é comum do dia a dia. Há algum tempo atrás, chegou um paciente no meu consultório que teve uma luxação de mandíbula e ele tinha passado por cinco profissionais que não conseguiu colocar a mandíbula dele na posição. Ou seja, a boca dele ficava aberta o tempo todo. Aí eu fui claro com ele e falei assim, isso não é uma coisa comum no consultório, mas eu vou colocá-la na posição pra você. Você quer? Eu quero. Em um processo de dois minutos eu coloquei a mandíbula dele na posição e ele saiu feliz. Então isso aí... Sem anestesia? Sem anestesia. Não é necessário anestesia. É só o manuseio da mandíbula. Volta ela pra posição e aí ele volta a ter a boca fechada novamente. Certo. Doutor Wilson, muito obrigada mesmo pela presença. Espero contar com você novamente aqui em outras programações. Obrigada a você também, ouvintes, com a sua audiência qualificada. Você fica agora com o apoio cultural do programa Visão Geral. Restaurante Chamas Grill. Comida caseira, cardápio variado, churrasco na brasa, service self, aberto de segunda a sábado, das onze às quinze horas. Rua Sete de Setembro, número seiscentos e vinte e sete. Tele entregas, trinta e nove, quarenta e três, oitenta e um, quarenta e seis. Restaurante Chamas Grill. Opção de qualidade para o seu paladar. A água mineral natural cristaliza, pH sete ponto trinta e cinco, é extremamente pura e cercada de qualidade. É de paladar leve e é vigorante. Entre em contato com o distribuidor. Fone meia dois, trinta e três, treze, oitenta e um, cinquenta e seis. Ou fale com Vilmar. Meia dois, nove, noventa e dois, oitenta e oito, oitenta e um, setenta e oito. Água é vida. Minas ponto com consórcios múltiplos. Caminhões, automóveis, motos, imóveis, financiamentos, seguros. Fale conosco pelo Fone. Trinta noventa e nove, setenta e sete, vinte e dois. Ou fale com Nério Oliveira, através do nove, noventa e um, noventa e quatro, setenta e sete, cinquenta e nove. Ou pessoalmente, na Avenida Minas Gerais, número cento e vinte e dois, bairro Jundiaí. Acesse nosso site. www.minasgó.com. A Autoescola Reis possui dezoito anos de experiência na formação de condutores e também é pioneira na implantação do programa de inclusão de portadores de necessidades especiais, com isenções de impostos na compra do veículo. Venha para a Autoescola Reis. Via Amazonas Pizzaria e Pub. O melhor da gastronomia napolina, unido em um único lugar. Pizzas, massas preparadas a seu gosto. Pratos à la carte, tira gosto e bebidas em geral. Agora estamos oferecendo também serviço de buffet de massas e pizzas. Via Amazonas para seu evento. Contato pelo nosso WhatsApp. Nove, noventa e três, quatorze, zero quatro, cinquenta. Bicicleta, saúde e qualidade de vida andam juntos. Nesse dia das crianças, não perca tempo. Vá na Agência Batista e faça a sua criança feliz. Lá você encontra lindas bicicletas, acessórios para a segurança do seu filho e muito mais. Sua bike sai montada e revisada. Agência Batista, Avenida Goiás, número quinhentos e sessenta e três, setor central. Fone, trinta e três, vinte e quatro, vinte e três, setenta e oito. O AACS, nove, noventa e quatro, zero oito, dez, vinte e oito. Agência Batista, a loja líder no ramo de bicicletas. Pamanha Pura, aperta todos os dias a partir das dezessete horas. Caldos, pamonhas e agora com uma super novidade. Espeto assado na praça, carne de lata, pratos individuais, grelhados na chapa e o tradicional rodízio de caldos às segundas e terças-feiras, menos aos feriados. Praça do Emanuel, número trezentos e cinquenta e oito, bairro Jundiaí. Fone, trinta e três, vinte e sete, zero três, dezoito. O Grupo Menezes Educacional traz o preparatório para o concurso da Rede Municipal de Educação. Aulas específicas e presenciais. Manhã, tarde e noite. Aulas na segunda, terça, quarta e quinta. Início das aulas de imediato. Matrículas abertas. Fone, trinta, noventa e oito, vinte e dois, oitenta e nove. WhatsApp, nove, noventa e três, oitenta e quatro, noventa, vinte e cinco. Ou pessoalmente na Avenida Senador José Lourenço Dias, número quatrocentos e noventa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri